E aí galera, tá eu aqui, Deku Miró passando para dizer para você, o que que vai fazer aquela fezinho de quarta-feira, no domingão, no sábado, tendo um jogo, é fácil, de você apostar em que? Na Buffalo Beto, vou deixar embaixo aqui meu link, meus seguidores, você que vai levar, vai lá, clica no link, faz a tua aposta e diz, vim através do Deku Miró, tô junto, tamo aqui ó, Buffalo Beto, é a melhor casa de apoio do Brasil, ó o link aqui ó, clica, vai, clica aqui, vai, e vai de sua aposta, vai, cuida, 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 é a base do mamãe, vai, Buffalo Beto, tchau, fui! Ô amor, noi, tu pegou a caixa não, que vem não, da loucina não, a caixa, vai pegar a caixa que tá lá fora, vai, pelo amor de Deus, vai, o povo vai carregar, homem, vim cacha e vem cá, meu deus do céu, que não pegou por quê, hein? Eu não vim cacha aqui não, tu já sabe que é aquele é uma piranha da mulher, viu, eles fazem uma briga pelo copo d'água, vai pegar cá, seu, pelo amor de Deus, um homem, Esse daqui é? É, é, traga 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 traga, traga traga, traga traga, 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 traga e pega, traga, traga traga, 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 traga É que seja, deve pagar. Aqui não é que pode ser bucado para economizar tecido. Aí ele usou uma caixa só. Olha, ele dividiu a caixa, ele vai dividir a caixa. A caixa está economizando também. Meu Deus do céu. Você não tem que ter poder. Agora a fita ele voltou, viu? Fita à vontade, ele voltou no mês de abril. Sei lá. Misericórdia. Ave Maria. Um por cima do outro. Olha o chapéu que ele mandou. O tecido. O tecido. Um chapéu ele daqui, se dá um só diminui, derreta a cabeça do carro. Eu não acredito não. É descartar. Eu não acredito não. Eu não acredito não, viva. Eu não acredito não. Sério mesmo. A viseira, cadê ele? Ele economizou no tamanho da viseira. Meu Deus do céu. Não, sério mesmo, sério. Vou mandar de volta. Vou mandar de volta. Vou mandar. As garrafinhas até que servem. As garrafinhas. Não sei para quem, mãe. Aquele que vai fazer promessa, que vai de bicicleta. Sabia? Não entro não. Vou dar, vou dar. Mas, rapaz, bicho. Que bichinho de infigo. Que bichinho de infigo. Que bichinho de pirangueiro. Chapéu de criança, porra. E eu disse, sério. Manda o chapéu. Manda o chapéu. O chapéu. O chapéu. O chapéu de origem, que é esse aqui, ó. Esse aqui é velho. Vai fazer dois anos. Mas olha o tecido. Olha o tecido. Olha a qualidade. Esse é infantil, viu? Não, isso é de criança. Meu chapéu veio assim. Imagina. Esse chapéu veio assim. Imagina as camisas. Já a camisa veio do tamanho do chapéu? Eu estou até com medo de olhar as camisas. Eu estou até com medo de olhar as camisas, amor. Viu? Agora, eu não sei como é que fomos tudo dentro dessa caixinha, não. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Que diabete para a senhora aí. Olha aí, meu amor. Espera aí. M. Essa é a sua que ele mandou. Viu para mim também? Viu. M. As tuas. M. Mandou tudinho para mim. Viu para você não. GG as minhas. Sai. GG as minhas. GG as minhas. Meu irmão. Que irmão? Que irmão? Que irmão? Que irmão? Que diabo de igreja? Que diabo de igreja? Que diabo de igreja? Irmão de igreja? Sai daí. Pelo meu Deus. Desde quando? Que igreja? Para começar a andar luta? Mais luta dedicada para dormir. Eu vou instigar o avião do tamanho. Viu? Foi um pequeno de igreja. É malha UVA. É o quê? UVA. Que babã que é isso? UVA. Hã? Contra o sol, né? Aham. Agora pelo menos vem o tamanho que presta. Agora ele acertou. Agora você saiu isso com frio. Sai. Tão raiva da mulher. Fica no meu peito, mulher. Shhh. Agora sim. Agora esse boné você tem que dar alguma criança. Não, o boné não quer não. Você rola ele. Não, o boné tem que ser para a criança. Porque o boné é infantil. Shhh. O diabo de boné. Olha aqui o tamanho. A camisa deu certo aqui. Até que fina é muito. Ela acertou, não foi? O boné deu certo. Ele acertou na camisa. Porque o boné só jazou na casa. Viu? Mas faltou os banos ali. Viu? Falou a tinta que os bodes vêm cedo, né? Essa é boa. Agora o tecido azul é diferente, ó. Boa, grosso, né? Essa aqui tem proteção. Ué? Então é o mesmo. A vermelha não tem não, viu? Proteção. Essa eu tenho. Vai para a praia. A piscina para não levar sol. Aí. Oxi. Deixa eu ver a frente. Tá aqui. Vesta aí. Vamos ver. Vai lá dentro e vestir. Pode tirar a roupa aqui. Pode por cima. Não, não presta não. Por quê? Por cima não. Preste que essa pessoa vai ver de luque. Que milagre foi esse que ele mandou para atuar aí? Não sei não, porque... Vai chover, viu? É verdade, né? Quando ele fala uma coisa, eu rebato com outra. Eu digo uma coisa, pessoal. Miserável. Falou meu povo da Paraíba. Falou meu povo do Pernambuco. Meu povo de Alagoas. São Paulo. Manaus. Amazônia. Vocês aí. Ajude o nego velho. Tem comercial aí. Comba só pinta lux, né? Com pinta lux. Porque a lux é a melhor, viu? Tá certo, pessoal? Só azul, tudo tem proteção. Tá escutando? Tô. Essa filhinha não tem, não. Por esse chapéu pode tirar os olhos, viu? Isso é miniatura. Isso é mesmo. É infantil. Só dá pra turma esse chapéu. Não dá, não. Porque nem fizemos a minha cabeça. Isso é infantil. Já tá tudo o quê, hein? Até que vinha a lux. Né? Até que eles mandaram. Se eles não tivessem mandado uma camisa pra mim. Era possível. Oxéia. Mas você não vai fazer uma vestida de blusa, não. Ficou boa, viu, amor? Ficou boa. Ficou top. Tá até truvejando ali, ó. E aí choveu por causa disso, hein? Eita filha da peste, viu? Quem disse aí pra nós sentar loucos pra nós? Ficou, né? Como é que não? Nós já tava sem roupa, né? Tava agoniado, né? Cadê que ele mandou? Já disse que tava na praia, né? Hã? Ficou, né? Não, isso aí pra tirar o... Tá bom. Show de bola. Agora vamos... Vamos cuidar da vida. Aí eu faço propaganda de biquim, né? Que de fazer no biquim? Tu tá doido, né? E mais essas camisas, eu vou pegar algo, hein? Pra conseguir proteção, amor. É proteção, amor. Hã? É proteção. Bota a camisa. Aí eu prendo o cabelo pra pegar dons, como sempre. E o biquim debaixo. Aqui bota o biquim. Hã? Não é não? Na praia, né? Qualquer lugar. Que em qualquer lugar? Você é doida, é? Que você é qualquer lugar? Não é fazer propaganda, amor? É propaganda de vida de cavaleiro, não. Doida, é? Tá louca, é? É propaganda de quê? Não dá fim, não dá louca de cavaleiro, não. Que cavaleiro? Vai fazer propaganda? Daqui a pouco os cavaleiros estão passando um pincel em você. Não, não, não. Tá doido, é? Deus me livre. Amor, carnaval, tá chegando. A Globo beleza é pintada. Globo beleza. Você vai conversar. É, é, é. Não fica até calado. Olha o começo. Oxi. Tá na Globo. Vamos pintar, amor. Hum? Não, amor. Não comece com palhaçada, não. Era pra ter mandado um bando. Ele não mandou um bando, porque ele não quis. O meu menino disse que ia mandar. Eita, vila, canquinho da pele. Tá escutando? Oi, amor, oi, amor. Vamos pintar. É carnaval. Carnaval beleza. Carnaval beleza mesmo. Será que vai dar meu peito, amor de Deus, homem? Seu peito tá, tá buzinando aqui, ó. Azul, azul é mais frinha. Azul é com proteção. É bem frinha ela, azul. Viste azul. Viu? Gostei da azul. Eu vou até ver a rapa com ela hoje. De boa, né? Ela é mais quente, não é mais frinha. É frinha mesmo, mais frinha. Não, ela é pré-extraiu. Você vai suar continuado. Né? Mas você vai levá-lo à jaqueta, não é? Não, eu não me vejo mais quente. Pra viajar. A condicionada é só misericórdia. Fez um tamanho adequado. Quer ver agora que Claudinho brincava com a camisa agora, né? A camisa tava por aqui. É, que Claudinho tava por aqui. Tá bom, David Lupe. Agora eu gostei, viu? Show de bola. Claudinho recebeu também? Bora, amor, bora, 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 bora. Claudinho recebeu também?